Meu Deus, ela vai cair em cima de mim! É hoje, clã! Hoje não! Javalis invadem mercado, quebram garrafas e tomam cunhaque. Esse rolê foi irado. Tinha que ser o Inuzuki. Eu com 5 anos vendo que eu apareci no fundo de uma reportagem gravada em uma praça pública. A fama é para poucos amigos. E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de Kimetsu no Yaba. Então já usa a respiração do inscrito e se inscreve nesse canal. Ah, não esquece de deixar o seu like. Seu like é muito importante pra me apoiar a continuar postando vídeos diariamente aqui pra vocês. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Nezuko, se você não acha confortável ficar aí, me fala, beleza? Vou considerar isso como um... Tá de boa, bora cair na estrada. Eu interpreto do jeito que eu quiser, bora. Inuzuki tem um rosto revelado. Qualquer homem hétero. Será que eu sou? Fala sério, borracha. O cara não é lindão? Olha aí. Tanjiro virou um demônio. O que fazer? Zenitsu Inezuko. Fazê-lo lembrar quem é. Inuzuki. Desceu o cabelo. Tá na porrada. Vai aprendendo a dor. Se você é bom em algo, nunca faça de graça. Run. Como vender a depressão? Tadinho do Tomioka. Eu faço carinho em um gato na rua. O que o gato faz? Triste, mano. Triste. Eis que você toca no bolso e não sente o celular. Ué, doido, mano. Cê é louco. Pensa no susto. Se pegar, morre. Se pegar, se apaixona. Às vezes é bom morrer. Tomioka sendo Tomioka. Inuzuki no filme chamando o trem de demônio. Mas eis que realmente era um... Eles me chamaram de louco. Nunca mais duvidem do Inuzuki, borracha. Admita que ninguém gosta de você. Ou compre 25 cartas. Ora, ora. Vou comprar 25. Tô nem aí. Tudo normal por aqui. Quando você acha o anime perfeito. Mas ele só tem 12 episódios. Não! Cadê a outra temporada? Inuzuki com máscara. Inuzuki sem máscara. É desse jeito mesmo. O inuso que é tão brabo que nunca caiu no... Ele não caiu, pois ele não sabe ler, não é mesmo? Espero que você também não tenha caído, borracha. Qual é o nome do seu amigo? Gompashiro ou Monjiru? Meu Deus, e agora? Zenitsu quando vê um garoto junto com uma garota. Zenitsu normalmente. Tudo normal por aqui, não é mesmo? Lê aí, borracha. O que que tá escrito? Sei lá, mano. Gastronomia. Como você leu? Como o Tanjiro ou como o Inuzuki? Mano, até agora eu não achei a palavra gastronomia nessas palavras aí, mano. Cadê, velho? Você não precisa proteger seus aliados se não tiver aliados. Bom pensamento, Inuzuki. O miserável é um gênio. Não se preocupe, amor. Ele é apenas um amigo. O amigo... Você... A pepa de espada, mano. O que? Quando eu vou beber água de madrugada e escuto um barulho estranho. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! Quando minha mãe tá passando pano na casa e eu piso sem querer. Nossa senhora! Aí pediu pra apanhar a borracha. Quando alguém fala mal do meu personagem. É o quê? Repete! Shinobu A Tomioka. Beleza! Agora faz silêncio aí, meu parceiro. Silêncio. Shhh. Como eu me imagino lutando. Como realmente seria. Triste realidade. Nós enfrentamos os Onis à noite, onde eles têm vantagem. E eles não nos enfrentam de dia. Enfim, a covardia. Os miseráveis são covardes demais. Ora, ora. Professor falando, formem um time de quatro pessoas. Aquele que não tem amigos. Sua meta, ter uma namorada que te ama e nunca te trairá. Minha meta, ter uma amizade idiota igual esses três. Esses três estão em outro patamar. Não tem como. Eu faço amizade com um garoto isolado da sala. Garoto isolado, você é legal. Será um dos poucos que será poupado. Eu. Manga, anime, adaptação da Netflix. Netflix, como sempre, e seu ótimo trabalho. Eu e meu time. Só tem mais um vivo. Já ganhamos. O último vivo, meu parceiro. Perdemos. A cabeça do Tanjiro. É tipo isso. A cabeça do cara é feita de titânio, meu parceiro. Outros matadores de demônio vendo a Nezuko. Tanjiro, isso é contra as regras! Zenitsu, colhi pra você, bebê. Dizem que você é um demônio, não é mesmo? Como os Hashiras veem a Nezuko. Como a Nezuko é. Virei a noite, mas consegui fazer o trabalho de português a tempo. Mas hoje é de história. Não! Mano, o trabalho de história é demorado. Fala sério, borracha. Só texto gigantesco. Tu viu o filme de Kimetsu? Gostou de alguma parte em especial? Vi sim, mano. A melhor parte foi ver o Akasa matando o Hashira. Tinha que morrer mesmo. Meu Deus. Sai daqui, tu não é meu dono. Impossível se apaixonar por um anime logo no primeiro episódio. Eu. Mano, foi no primeiro episódio que eu fui conquistado por esse anime, velho. E você? Comenta aí embaixo. Já aproveita pra se inscrever nesse canal. É graças a vocês que tá saindo vídeo todos os dias aqui no canal. Fez o trabalho? Sim! Posso copiar? Pode, só não faz igual. Qualquer semelhança é mera coincidência. Você não pode casar com uma pessoa que acabou de conhecer... Zenitsu. Ah! Fuck! Fuck! Tanjiro falando. Bora treinar! Zenitsu, bora! Inuzuki. Ah, mimir, né? Ah, vou mimir, meu parceiro. Inuzuki me representou nessa cena. Te amo, Inuzuki Analfabeto. Te amo, Inuzuki Analfabeto. Essa placa não consegue me parar. Porque eu não consigo ler. Eu achando que ia rolar um beijão nesse dia. Só achando mesmo porque não rolou foi nada, meu parceiro. Professor de Educação Física falando. Vamos treinar o controle da respiração hoje. Pessoas normais. Ah, fique chato. Eu. Respiração da água. Shhh! Quero você na minha equipe. A resposta é não. Estou dentro. Aquela lá está na sua equipe? Estou dentro, meu parceiro. Oi, você me chamou? É o que, pô? Estou ocupado. Eu estou com medo. Eu quero ver quem não vai ter medo de mim. Também te amo. Eu também te amo. Está perdoado. Vai tomar no toba. Tu erra e agora vem pedir desculpa. Os dois lados da moeda. Pessoa falando. Oi, turupão com você. Eu. Que nojo. Aquele momento em que você é obrigado a tirar foto em família. É desse jeito mesmo, mano. Eu não gosto muito de tirar foto, não. Quando sua mãe te arranca para a casa da amiga dela, mas você só quer voltar para casa e assistir animes. Não! Estou triste. Estou triste e não estou feliz. Como o pilar do vento é... Como eu vi. Pai, por que o nome da mana é rosa? Porque sua mãe ama rosas. Ah, entendi. Obrigado, pai. Não tem de que que meti no iaba episódio 19. Isso sim é um nome de qualidade. Tapioca, respire se você acha que eu sou fofa. Tapioca, você está ficando azul. Vai ser um fim honrado, tapioca. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.